Oi! Tô chegando pra mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é vídeo de acabados. Bora lá conferir o que andou terminando por aqui? E aí, será que volta? Não volta? Te conto agora. Bora? Preciso dizer pra vocês que eu fiquei surpresa com a quantidade de coisa que eu consegui acabar em pouquíssimas semanas. Isso é muito bom, mas sinal de que a gente tá usando as nossas coisas. Então, vou começar mostrando aqui os produtos de cabelo, tá? O primeiro produto que acabou foi o Scala Babosa. Esse produto eu comprei no ano passado, então levei mais ou menos um ano pra acabar. Mas é porque eu ficava intercalando ele como creme de pentear com outros cremes, até que eu percebi que de fato eu não tava curtindo ele como creme de pentear. E deixei ele mais como co-wash. Como co-wash, eu amei esse creme. Ele de fato deixa o cabelo bem limpinho, assim, uma sensação de limpeza muito gostosa, mas também deixa as pontas bem nutridas, bem macias, assim, sabe? Hidratadas também, bem gostoso de usar daquele jeito que você fica assim, ó, pega, sabe, o xodó. Então, gostei pra co-wash. Não sei se eu pretendo voltar a comprar, mas se em algum momento eu estiver procurando um co-wash, esse daqui tá ali no topo da lista como favoritinho, tá? Mas como o creme, meu cabelo não gostou. Outro produto de cabelo que acabou por aqui foi o Yamasterol Argan. Claro que eu volto a comprar, inclusive até eu já comprei o Yamasterol, não foi esse daqui de Argan, foi aquele tradicional branquinho. Mas, vira e mexe, eu sempre volto a comprar o de Argan, porque é o meu Yamasterol favorito. Meu cabelo gosta muito de Argan, né, e gosta bastante desse daqui. Normalmente eu uso ele como pré-shampoo. Naqueles dias em que eu não tô com tempo, não vou ter tempo de fazer aquela mistura, né, que eu já mostrei lá no Instagram que eu gosto de fazer com óleos, etc. Então, aí nesse dia que eu não vou ter tempo, eu aplico ele, passo, mexo por mexo, faço penteado, aí saio, vou fazer oxifruti, vou fazer mercado. E aí, quando eu volto, o cabelo já tá ali pronto pra lavar, sem dano, sem muito trabalho, sem embaraçar nem nada. Então, gosto bastante dele. Ele é um pouquinho mais oleoso do que os outros Yamasterol, então se você sente muito seu cabelo ressecado e fragilizado, experimenta esse daqui, tá? E sim, volta com certeza. Outro produto que acabou, e esse daqui nem tenho dúvidas de que ele volta, porque eu já comprei outro, inclusive, tô até pra gravar vídeos de comprinhas, é o Amo Cachos da Griffos, a gelatina do dia seguinte. Eu acho que eu comprei em outubro do ano passado. Eu acho que foi no ano passado que eu comprei, foi no início desse ano, não lembro mais, porque tem tanto tempo que eu tô usando ele, que a gente tá convivendo, que, assim, não sei. Mas é uma gelatina que é indicada pra você usar no dia seguinte pra revitalizar o seu cabelo, certo? É o que diz aqui. Mas, minha amiga, este produto é simplesmente maravilhoso pra você finalizar o cabelo. Principalmente naqueles dias em que ou o tempo tá muito úmido ou tá muito seco, sabe? E que aí você sente que o seu cabelo vai ficar com frizz, que não vai definir legal, que não vai facilitar, sabe, a sua vida. Mistura ele com o creme de pentear e vai passando, mexe por mexe, que você vai ver como o seu cabelo vai ficar lindo. Ele é, assim, perfeito. É um dos produtos que eu mais curti usar nos últimos tempos. Tanto que foi ele que fez eu perceber que eu não tava mais gostando da gelatina de babosa, do gel de babosa dação online. E, assim, abdiquei. Então, amo, já comprei outra porque, né, não consigo ficar assim. Inclusive, aproveitei e comprei a outra gelatina também, a verdinha, que é pra finalizar. E tô testando as duas, comparando ali pra logo, logo contar pra vocês. Mas, super recomendadíssima, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui de cabelo. Pra eu contar pra vocês se volta ou não volta. Ceda by Gabi Oliveira. Volta, com toda certeza. É engraçado que esse creme, ele é indicado pro público de cabelo crespo, né? Pras meninas de cabelo crespo. Porém, eu vi muitas meninas de cabelo crespo falando que achou que o efeito dele não foi lá tão potente, assim, como elas imaginavam. Tão oleosinho. Mas, eu gostei. Eu que tenho cabelo mais cacheado até do que crespo, gostei bastante dele. Meu cabelo, assim, finalizou super fácil com esse creme. E uma definição muito bonita. E, assim, definição e movimento. Sem o cabelo ficar aquele cabelo cacho perfeito de boneca de dedo liso. Que a maioria das pessoas fazem pra enganar a gente. E dizer que, nossa, fica assim, mas não fica. Então, fica cabelo bem dia a dia mesmo. Do jeito que eu gosto, real. Mas, com o movimento e os cachos, assim, no formato bonito. Então, sim, volta. Já comprei outra guardadinha ali pra começar a usar, tá? Amei. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa de cabelo. Aqui. Não. Não tem mais nada de cabelo. Vamos pra rosto. Acabei produto de skincare. E o primeiro que eu quero mostrar pra vocês que eu acabei é nada mais, nada menos do que o mineral 89 da Vichy. E adoro esse produto como um fortalecedor. Mas, ele não é hidratante, né? Pelo amor de Deus. Não funciona muito bem como hidratante pra pele oleosa. Eu sempre canso, repito isso e não canso de falar, porque eu sei que muita gente, né, acaba comprando ele por essa textura em gel, achando que vai ser um ótimo hidratante pra pele oleosa, mas não é um bom hidratante pra pele oleosa. Mas, se a sua pele está sensibilizada, é sensível, se você está fazendo tratamento pra acne munches, está usando ácidos mais fortes, você vai gastar muito dele, porque ele ajuda a segurar a pele ali, sabe? Ele ajuda a sua pele a não sentir tantos efeitos desses produtos mais agressivos, né, mais intensos. Então, aí ele é ótimo. Gosto muito de ácido hialurônico, então volto a comprar o mineral 89 sim, lá pra frente, em algum momento, mas por enquanto não. Não, porque eu estou com outro produto de ácido hialurônico pra usar, então nesse momento ele vai ficar ali pausado. Mas em algum momento sim, 89 volta pra cá como fortalecedor quiritil, tá? Outro produto de rosto que acabou foi esse daqui. E aí vocês vão me perguntar, Lari, o que é isso? Bom, vou abrir pra vocês verem aqui. Mas é simplesmente a melhor máscara inventada nos últimos 100 anos, que é a máscara noturna de ácido glicólico da Sephora. Essa máscara é simplesmente perfeita pra quem é preguiçoso, ou pra quem vive sem tempo, entendeu? Aqui você não tem desculpa pra não cuidar do seu rosto, porque é um produto que você aplica e simplesmente vai dormir. Maravilhoso, perfeito. Tem ácido glicólico, ácido hialurônico e 98%, aliás, 93% dos ingredientes são naturais. Então essa nova linha da Sephora, que tem esse visual assim mais de vestidinho, fique ligada porque além de ter um preço legal, as fórmulas são limpinhas, né? Então eu já testei alguns produtos, gostei. Vejo que poucas pessoas comentam sobre essa linha, mas vale a pena. E essa máscara eu simplesmente amei, gente. Sério, muito boa. Ó, zerei o potinho. Ela é tipo um gelzinho que tem cheiro de geladinho, de acerola, sabe? Tem cheiro de acerola. E aí você passa no rosto, logo ele vai secando, vai ficando como tipo uma película assim, mate. E você não sente nada. Dorme, no dia seguinte é só lavar bem o rosto, passar protetor solar, hidratante e tal. E aí conforme você vai usando, ele vai ajudando a hidratar e renovar a pele. Então é muito legal, gostei. E sim, pretendo voltar a comprar. Esse é um produto que tá ali na minha lista de prioridades pra comprar em breve, tá? Recomendadíssimo. Agora falando de corpo, eu acabei o leite desodorante corporal hidratante de L'Occitane, da linha Flor de Graviola. Bem gostoso, o cheiro é bem levinho, bem tranquilo de usar e harmonizar com outros produtos. A textura dele me surpreendeu bastante, porque ele tem uma textura mesmo de leite, assim, ainda mais grossinho, mas não é tão grosso quanto se fosse tipo uma manteiga ou uma polpa. Então ele fica ali no meio termo. E, gente, ele deixa a pele assim com um toque macio e meio oleosinho, que é muito gostoso, sabe? Principalmente nessa época que a gente tá tomando mais banho quente e, né, tá sofrendo mais com frio. Ele é muito bom. Principalmente pra quem não gosta de produtos com textura mais pesada, sabe? Mas sabe que precisa de um hidratante mais forte. Então, curti, recomendo. E sim, acho que eu pretendo em algum momento, assim, mimar com ele, porque o preço dele não é lá muito barato, não. Mas achei bom. Outro item de corpo que acabou por aqui foi o seve, né? Seve, lavanda e amêndoas. Não acabou nem totalmente, né? Ainda tem um restinho aqui, mas não dá nem pra fazer felicidade no banho. Acho que isso daqui foi o que andou derretendo depois que eu tirei do banheiro. Muito bom, muito, muito, muito bom. Eu comprei dois, usei assim, ó, feliz e contente. Então, sim, com certeza eu volto a comprar. Principalmente porque o cheiro dele harmoniza muito bem com vários perfumes que eu tenho por aqui. Ficou um cheiro muito gostoso. Contei pra vocês que eu tava amandas a ele com o Natura Águas Banho de Lavanda. Mas ele também ficava delícia com o Sweet Honest e com o Coconut Passion. Então, sim, vou dar uma olhada e deixar já ativado ali no site da Natura, né? A notificação de quando ele voltar, porque eu amo esse seve lavanda e amêndoas, tá? E, por fim, acabei o quê? Acabei um perfume, minha gente. Sim, acabei um perfume. Vou mostrar pra vocês aqui agora que, finalmente, eu acabei o Hot Chic da Clorofila. Gosto muito dessa fragrância. Acho que ela tem aquele cheiro de verão, de férias, de viagem com amigas, de piscina, sabe? É um perfume bem alegre. Mas não pretendo voltar a comprar. Eu gosto muito da clorofila e eu quero experimentar outras coisas. Inclusive, eu vi que tem um diórdia novo, que é roxinho. Quero comprar ele, quero experimentar essa fragrância. E também tem o peito de lavanda, que tá na promessa de retornar. Então, né? Coi na expectativa. E não pretendo voltar a comprar o Hot Chic. Pode ser com o mood de ideia? Pode ser, porque o cheiro dele é muito gostoso. O residual dele é uma delícia, né? O Dry Doll. Mas, no momento, não. O Hot Chic vai ficar só no imaginário, tá? E é isso, gente. Esses foram os produtos que andaram acabando por aqui. Se você gostou desse novo formato, onde eu vou separando os produtos por tipo, né? Famílias, né? Cabelo, pele, rosto e etc. Comenta aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta quais produtos vocês andaram acabando. E me diz aí um que volta e um que não volta de jeito nenhum. Que eu quero saber, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau.